Rolou um pedido de casamento lá na concentração, fiquei sabendo, é isso? Rolou, cara, rolou, rolou sim, rolou um pedido de casamento. Pra quem não sabe, Rafael Falanga, namorado de Anataes Matos, comentarista da TV Globo, agora noivo então. Agora noivo. Aqui não podia ser diferente, aqui na nossa casa, no nosso solo. A Patrícia Liberato fala uma coisa muito engraçada e eu acho que eu vou reproduzir aqui porque é verdade, né? Nós somos o casal paixão nacional. Carnaval, é futebol e carnaval. E agora oficializado aqui no solo sagrado do Sambista, no Iambi. Tô muito feliz, a Ana é uma pessoa que me completa muito. Me fez reencontrar um Rafael que eu achei que nem existisse mais, enfim. Tô muito feliz e agora é marcar a data e fazer a festa. Inclusive, cadê ela, Thaís? É ela ali? Será que ela pode dar uma palhinha pra gente? Deixa eu ver, sei lá. Quer que a gente pode até lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vê se ela pode dar uma palhinha pra gente. Pode dar uma palhinha pra gente, Ana, Thaís? Bom, hoje é o Ana, Thaís Matos, comentarista da TV Globo. Foi pedida hoje em casamento aqui pelo Rafael Falanga, né? Vocês falaram que vocês sabiam também. Eu vou ficar brava porque todo mundo sabia. Não, não sabia. Menos eu. Não sabia. Mas foi isso aí, num dia especial, porque é aniversário do Rafa. Sai o técnico da MUM depois dessa semana tão difícil que foi. Mas rolou, assim, fui surpreendido. Juro, com a minha família, minhas irmãs, minhas melhores amigas, tava bem organizado aí o nosso presidente hoje. No meio desse turbilhão ainda conseguiu pensar nisso tudo. No meio desse aqui eu sou de quadro, conseguiu pensar. Cadê a... Aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Pessoal vê. Eu não sabia que a mão que colocava, ele falava que era muito direito. Não, e pra quem não sabe, pra não tomar muito tempo de vocês, me corrija se eu estiver errado. Já sigo a Ana Thaís no Twitter há algum tempo, né? Logo no começo do namoro, acho que você compartilhou uma foto. Você já se conheceu há anos atrás na X9, não era? Desde os 17 anos. A mãe do Rafa foi minha diretora na X9. A gente se conhece desde adolescente. Voltou e agora vai casar. Maravilha, gente. Obrigado, parabéns pelo ensaio. Parabéns pelo noivado. Valeu, obrigado. Valeu.